Carros, ônibus, caminhões, trânsito engarrafado, é a bicicleta que pode ser a salvação. Mas quem vai salvar o ciclista, hein? Como é que você usa bicicleta no dia a dia? Ah, quando saiu pra trabalhar, às vezes é tenso por causa dos carros, não tem? É muito trânsito. Já se sentiu arriscando, se arriscando em algum momento? Já, várias vezes. De vez em quando você vai passar pela rua, porque tem até a lei, né? Que fala que tem que estar em distância. Mas o ônibus já é acostumado no guidom. Aí você tem que jogar em cima da calçada. Tem alguma rota alternativa que você acha que poderia ser usada? Assim, de repente uma via mais tranquila? A gente acaba optando por interiorizar, né? Tá nos bairros, né? Nas ruas mais tranquilas, mais calmas. Aí é a solução que você encontra, né? E quem vai mostrar pra gente uma dessas rotas é o Emanuel. Ele criou um trajeto alternativo pra ir todo dia, de casa pro trabalho. Emanuel, tudo bem? Tudo bem. Qual é a rota que você vai mostrar pra gente hoje? É uma rota que atravessa quase toda a Vitória, né? Aqui a gente tá no fim do Jardim Cambori, perto do Parque da Fazendim. E a gente vai até a Ilha do Príncipe. Tem muitos carros, não tem jeito. Tem que achar uma maneira de mudar isso, né? Como uma maneira de fazer isso é com a bicicleta, né? E é uma bicicleta equipada, hein? Com farol dianteiro e traseiro, ciclo computador pra calcular a velocidade, paralamas, retrovisor no capacete e uma bolsa na garupa, onde ele carrega suas roupas, objetos pessoais e até ferramentas. Ferramentas pra quê, hein? Já já a gente vai saber. A gente vê que tem ciclistas que estão se arriscando em grandes avenidas, em locais onde tem soluções mais seguras, são as rotas alternativas. Pra gente poder acompanhar esse trajeto que o Emmanuel vai fazer, a gente instalou essa camerazinha aqui, no capacete. Então a gente vai ter a visão do ciclista ali. Tudo certo? Tá tudo certo. Não vai atrapalhar não, né? Não, acho que não. Então tá. Vamos ver, a gente vira um pouquinho assim, ó. Deixa eu ver. Vamos nós então! Saímos de Jardim Cambori por ruas mais tranquilas, sempre respeitando a sinalização, hein? Sinal vermelho? Paramos. Verde? E lá vamos nós! A passagem pelo bairro é calma e logo logo alcançamos a praia de Cambori. Aliás, é ali mesmo, no calçadão, que vamos encontrar o Davi, amigo de Emmanuel. Ele vai acompanhar a nossa rota. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. De volta a nossa rota alternativa, que saiu de Jardim Cambori rumo à Ilha do Príncipe, seguimos Emmanuel pelas ruas menos movimentadas do bairro. Agora estamos na ciclovia da praia de Cambori. Ei, Davi! Tá tudo certo? É. Bom dia! De carro chegamos atrasados ao nosso encontro. Emanuel, você chegou bem, a gente tava de carro acompanhando e você chegou aqui no ponto combinado antes da gente. Cheguei mesmo? Chegou. Esse trecho não é o mais lento de carro, né? Mais pra frente é mais lento na praia do canto e no centro. A gente já tá em uma vantagem de fazer o trajeto de bicicleta, né? É, uma vantagem. A gente não depende de engarrafamento, né? Aí quando tiver mais engarrafamento a gente segue sem problema. Agora você tá com um amigo aqui que vai continuar caminhando com a gente, né? É, eu e o Davi. Vamos fazer, vamos continuar o trajeto então. Vamos? Beleza. Da praia de Cambori, seguimos por dentro da Praia do Canto, via ponte Ayrton Sena. De lá, continuamos por dentro até a pracinha do Cauê, via Leitão da Silva. Passamos em frente à terceira ponte e por Bento Ferreira. Entramos na rua da Rede Gazeta. E depois saímos na beira-mar, nas proximidades do Saldanha. E é ali que... temos um problema. Olha só, tá gravando? O pneu da bicicleta furou. E agora? Será que vamos perder nosso companheiro? Não, vamos tentar trocar rapidinho. Vamos. Imprevistos acontecem, né? É, agora vamos superar o obstáculo. Com as ferramentas na bolsa descobrimos o furo e também o responsável pelo contratempo. Um caco de vidro. Remendamos o pneu em menos de 20 minutos e pronto, podemos seguir em frente. Pela beira-mar passamos o ponto de Vitória e, na altura do Parque Moscoso, a rota segue por dentro para pegar menos trânsito. No caminho, ainda tem o viaduto Caramuru e uma subida forte na Ilha do Príncipe. Nesse ponto, eles tiveram que se separar. Cheguei antes. Você chegou antes. A rota alternativa às vezes é mais rápida. Eu subi na Ilha do Príncipe e ele passou pela calçada, que é o que os ciclistas fazem normalmente. Mas eu cheguei primeiro dessa vez. A rota alternativa mais segura, eu cheguei primeiro. Só tem uma subida, né? Então tem que subir. O mais difícil é a subida, né? Isso. Eu não tenho marcha e tive que optar pelo convencional. O que você achou, Davi, dessa rota que o Emmanuel propôs? É muito tranquilo. É muito bom. Eu acho que se eu decorar essa rota, eu vou fazer sempre. Claro que se Vitória estivesse bem servida de ciclovias, tudo seria diferente. Tem algumas ciclovias que estão previstas no plano cicloviário de Vitória, mas ainda não foram construídas. Se tivesse, por exemplo, a ciclovia da Avenida Rio Branco e da Letônia da Silva, a gente cortaria bastante caminho. Se tivesse a ciclovia, a mais importante talvez, a ciclovia do centro, onde é mais perigoso, a gente ganharia muito tempo também. Então a gente poderia ganhar 10, 15 minutos, talvez. E o francês Emmanuel, que escolheu a cidade de Vitória para viver, ainda criou um blog com mais exemplos de rotas alternativas e um projeto que ensina a pedalar nas cidades, o Bike Anjo. Para saber mais, é só entrar no nosso site. Música 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 Música